O bolo de fubá da Ju Simplice que nós vamos fazer aqui, nós vamos colocar aqui, ó, um copo de leite, o leite tá morno, tá? E nós vamos colocar aqui, ó, meio limão, que é pra talhar aqui esse leite. Se não tiver o limão, pode usar o vinagre também. Eu já coloco o limão e ele começa a talhar, ó. Com a colher a gente mistura. Ó. Esse é o segredinho aqui do bolo. Agora eu vou deixar aqui esse copo com leite aqui do lado e vamos começar a fazer o bolo. Então agora vamos começar a bater aqui no liquidificador, ó. Três ovos inteiros, meia xícara, não, meio copo aqui de óleo. Esse copo, ele tem 300 ml. Se vocês não tiverem copo de 300 ml, pode usar aqueles medidores de plástico. Aqueles lá que sabe que vende 1,99, é bem baratinho. Ó, esse daqui que eu tô falando, tá? Se você não tiver copo, pode usar esse medidor. Vamos colocar agora açúcar, um copo, ele não tá muito cheio, tá? Tá vendo? Mais ou menos um dedo sem encher. Ó, agora eu vou colocar aquele leite com limão. Fubá, aqui eu tenho um copo e meio de fubá. Aquele fubá mesmo que vende do supermercado, fubá mimoso. Um copo e meio. Agora vamos colocar queijo ralado. Eu vou pôr metade de um pacotinho, tá? Esse pacotinho aqui, esse pacote tem 50 gramas. Então eu vou colocar metade, 25. Mas, se você gostar, pode colocar inteiro, tá? Agora eu vou tampar e vou bater isso daqui no liquidificador. Depois eu vou colocar o fermento. Bom, ó, bati no liquidificador. Agora faltou só colocar uma colher de sopa de fermento ou uma tampinha. E agora eu vou lá bater de novo, vou bater rapidamente agora essa massa. Pronto, ó. Nossa massa está prontinha. Agora vamos pegar a forma. Fornantei e enfarinhei. Se não quiser usar farinha, pode usar o fubá no lugar da farinha. Agora vamos despejar essa massa e levar pra assar. Forno 180 graus, mais ou menos 35, 40 minutos. Mas aí quando você espetar um palito e sair seco, tá? Prontinho o seu bolo. Bolinho assadinho. Assou super rápido. É só em 30 minutos esse bolo aqui, ó. Tá bem fofo. Tá bem fofo. Um bolo bom, hein, gente? Hum, tá? Suma uma delícia, hein?